Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo de aula com o professor Yumit e hoje nós tivemos a participação da nossa aluna Natália. O treino hoje foi um treino rápido, prático, sem equipamentos. A ideia do treino é que você crie o hábito de se exercitar. Esse treino é indicado para pessoas sedentárias que não tem um hábito de estar fazendo nenhuma atividade física. Então, se você é uma dessas pessoas e quer começar uma atividade física, quer emagrecer, Então, faça o treino durante sete dias que você vai estar colocando esse hábito, essa prática na sua vida e isso vai te ajudar de diversas formas. Após os sete dias, nós vamos começar com outro treino com mais intensidade, com um pouco mais de volume que vai continuar te ajudando no processo de emagrecimento. Ok? Espero que você goste e nos vemos no nosso próximo vídeo. Agora, vamos iniciar o aquecimento fazendo o tradicional pó de chinelo. Aqui vamos ter três variações de pó de chinelo. Realize 30 segundos de cada variação, descansando 30 segundos entre elas, totalizando um total de um minuto e meio de aquecimento. Já será o suficiente para você elevar o seu batimento cardíaco e estar pronta para fazer a atividade. Caso você queira fazer por mais um minuto e meio ou até fazer três séries de cada, excelente, não há problema nenhum. Agora, vamos realizar o nosso treino. Será dois exercícios. Apoio junto com agachamento. Observe que o apoio eu faço com o joelho apoiado. Essa é a maneira mais fácil de iniciar. Deixe o seu corpo te encostar até o chão e se estenda por total lá em cima. Ok? Acabando o apoio, fazendo as 15 repetições, nós vamos iniciar o nosso agachamento. No agachamento, projete a mão para frente para te dar um equilíbrio. Imagine que você irá sentar em uma cadeira. Evite que seu joelho ultrapasse a ponta do pé. Vá até a sua limitação, até onde você consiga fazer. Realize também 15 repetições. Após terminar o agachamento, você descansará 45 segundos e irá voltar no apoio. Agora, vamos fazer o tríceps no banco. Você pode usar uma banqueta, um sofá, uma moreta de casa, em qualquer lugar. Mas que você consiga ter uma amplitude para fazer o movimento. Realize também três séries de 15 repetições. Ao terminar o tríceps no banco, você irá fazer o abdominal. Esse abdominal, ele é um lado tradicional do crossfit, o abdominal borboleta. Se você tem dificuldade em fazer ele, em subir até em cima, em se olhar no pé, você poderá fazer o abdominal curtinho, que você só irá tirar as escápulas. Quando você estiver fazendo o abdominal, quando você está no chão, você inspira o ar para encher o pulmão. Quando você sobe, você solta o ar. Sempre que você fazer o abdominal, concentre-se, contraia o músculo, sinta ele trabalhar. Após terminar o abdominal, você irá descansar 45 segundos a 1 minuto e voltará a fazer o tríceps no banco. Sempre será um giro de dois exercícios simultâneos e o descanso será sempre no segundo exercício. Ok? Vamos realizar agora a elevação pélvica. A elevação pélvica é um exercício tradicional de academia, que faz fortalecimento de glúteo e também trabalha a cor, trabalha a sua lombar. É excelente nós ter ele para nós prepararmos o corpo para futuros treinos que serão mais intensos e com mais intensidade. Você pode fazer a elevação pélvica conforme o vídeo, como séries, de 1 até 15, e também você pode fazer em isometria. Você apenas para e irá contar tantos segundos e assim você vai aumentando os segundos. Após terminar a elevação pélvica, você já irá fazer imediatamente a prancha. Na prancha, você ficará em movimento de isometria. Evite que o seu quadril, o seu glúteo, fique muito para o alto e nem muito para baixo. Que fique na posição horizontal. Comece fazendo 15 segundos e depois você vai aumentando até 20 e 30. Esse é o nosso treino do primeiro módulo. Espero que você goste e ótimo treino. Nos vemos no próximo bloco.